Vai, para a mama do Nubê que eu vou levar só pra Biela Vai ser papapá, papapá na tchaca dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, pá, pá, na tchaca dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, pá, pá, tchaca dela Vou ter toque na quadrinha e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma, pai, toma, toma, rajada Agora toma, toma, rajada Agora toma, 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 rajada Agora toma, 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 rajada Vai, para a mama do Nubê que eu vou levar só pra Biela Vai ser papapá, papapá, papapá na tchaca dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, pá, pá, na tchaca dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, vai, perereca, vai, pata, tchaca dela Vou ter toque na quadrinha e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma, pai, toma, toma, rajada Agora toma, toma, rajada Agora toma, 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 rajada Agora toma, 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 rajada Agora toma, toma, rajada Agora toma, toma, rajada Agora toma, rajada Agora toma, rajada